E eu, tão alegre e rosa Que anima ou linda Sabe que é gostosa Comece em seus dedos, faz o que der Dona o meu coração Eu fiquei sem saber o que fazer E quero que o vento você não quer Não quer Então pra ajuda a segurar Essa barra que eu gostaria de você Não quer ajudar a segurar Essa barra que eu gostaria de você Diga, 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 diga Diga, 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 diga Diga, 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 diga Você quer ver o mundo com o silêncio Você pode passar No hotelzinho você põe na porta Então pra ajuda a segurar Só pra gostar de você Me ajuda a segurar Essa barra que eu gostaria de você Diga, 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 diga Yeah Diga, 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 diga Tchau. Tchau. Tchau.